E fim de ano chegando, é hora de pisar no acelerador dos estudos. É que muitos alunos já estão se preparando para o Enem e também tem aí os vestibulares, né? E uma feira de profissões da FATEC de Arasatuba quer dar um empurrãozinho para quem ainda não escolheu a profissão que quer seguir. Estes estudantes do ensino médio entraram na roda durante o primeiro dia da feira de profissões da FATEC de Arasatuba. O teste químico é conhecido como o sangue do diabo. A tinta vermelha evapora rápido por causa dos componentes químicos. Milena prestou bastante atenção. Ela pensa em fazer pedagogia, mas até pode mudar de ideia depois da visita de hoje. Eu acho que é legal porque vai que eu me interesse em outro curso, mas eu gostei bastante de vir conhecer aqui. Além de ter o contato com a química, os alunos do ensino médio também puderam ter contato com a tecnologia. Olha só quanta coisa mudou de alguns anos para cá. E hoje em dia, quem diria, tem até computador movido a óleo mineral. Tem também computadores ecológicos feitos com papelão e até aqueles mais antigos. Em 20 anos, a tecnologia evoluiu tanto que a realidade aumentada é a bola da vez. A Júlia não sabia bem que profissão seguir, mas agora decidiu. Quer seguir na área de análise e desenvolvimento de sistemas. Eu estava muito indecisa porque eu não sei como funciona numa escola. Então, quando tem essas feiras, eles apresentam como funciona, os alunos conversam com vocês sobre como é, as atividades que eles fazem. Ajuda bastante na área de escolher. Realmente, essa feira já nos mostrou nas edições anteriores que ela serve como um norte para os alunos do terceiro colegial. Muitos deles vêm indeciso e quando eles veem os projetos, as possibilidades e potencialidades que as profissões oferecem, eles acabam optando pela área. Estudar é a melhor saída, principalmente em época de incertezas econômicas. Sem formação já é bastante difícil o emprego, né? Então, hoje se faz cada vez mais necessária a formação acadêmica, um direcionamento para aluno. Nós percebemos no mercado que quem não tem formação não consegue evoluir muito em linhas gerais, né? E uma formação nós enxergamos como algo ideal nos dias de hoje.